Bom, olha aí que legal, uma vez mais eu estou aonde? Estou aqui na Subway, que é a maior rede mundial em lanches. E nós temos essa deliciosa opção aqui na cidade de Franca. Se você não conhece a Subway, eu convido vocês a virem conhecê-la, porque uma vez conhecendo, você nunca mais irá largar desses lanches. São mais de 6 milhões em combinações, combinações diferentes. Legal? Então vamos ver qual que é o lanche dessa semana, que é o lanche de carne e queijo. Acompanhe passo a passo, vem comigo. Bom, olha só que legal, a nossa querida amiga aí, a Ana Paula. Ela já se dirigiu ali no compartimento onde ficam armazenados os pães. Ela escolheu um pão de 30 centímetros, que é o pão italiano branco. E ela já está passando a faca no pão. Olha só que maravilha, ela está fatiando ele, cortando-o. Está, nesse momento, abrindo o pão italiano branco. O lanche dessa semana é o lanche de carne e queijo de 30 centímetros. É um dos carro-chefes aqui da Subway. Legal. Então agora ela já está se dirigindo para onde? Para a carne, que é um dos ingredientes principais desse lanche de 30 centímetros, que é o lanche de carne e queijo. Então a nossa querida Maria Paula, ela já está ali distribuindo a carne, com muito amor, com muito carinho. Lembrando que essa carne aí é um patinho. É uma carne bovina. Ela já pegou um potinho, agora ela já foi para o segundo potinho. Isso daí é para que vocês vejam que os lanches da Subway, eles vêm com muitos ingredientes e uma fartura muito grande. Um preço muito legal. Então veja só, ela já distribuiu dois compartimentos de carne, patinho. Agora ela está vindo com aquele delicioso queijo suíço. E ela está colocando com muito amor, carinho. Está distribuindo o queijo ali de uma maneira muito bonita, né? Ordeira. E agora ela já está levando ele para o Toasted. Então vamos ver de que maneira que ele vai sair de dentro do Toasted. Bom, olha só que maravilha. Agora nesse momento a nossa querida Ana Paula já está retirando ele do Toasted. Olha só, ele já ficou queimadinho, hein? Isso daí abre muito mais ainda o nosso apetite. E agora estamos indo para a sessão de saladas. E quais serão as saladas? Bom, primeiramente ela já pegou o alface. O alface, olha só que cor linda que está esse alface. Agora ela foi para a rúcula. Eu amo rúcula, eu tenho certeza que vocês aí em casa amam rúcula. E é uma verdura que casa muito bem com carne. Bom, depois da rúcula, agora ela foi para o pimentão. Olha que delícia, esse lanche aqui está ficando uma maravilha, viu? Lembrando que foi usado aí o pão italiano branco. Carne bovina, que é o patinho. Queijo suíço. Alface, rúcula, pimentão. E agora ela está acrescentando o picles. É um lanche fantástico, é um dos carro-chefes aqui da Subway. Legal, depois do picles ela está vindo com sal. Agora ela está pegando o orégano, porque o orégano faz parte desse lanche. Agora a pimenta do reino. Que também faz parte desse lanche. Agora o azeite. Que maravilha, hein? Maionese. Hum, meu Deus, eu amo maionese. Finalizando o molho de parmesão. Que também é uma delícia. E está pronto o lanche dessa semana. Que é o lanche de 30 centímetros. De carne e queijo. Que é um dos carro-chefes aqui da Subway. Agora a nossa querida Ana Paula está fatiando o lanche ao meio. Partindo ao meio. Para quê? Para que fique mais fácil de você saboreá-lo tanto aqui na loja como aí na sua casa. Legal? Então olha só que maravilha. Agora ela vai embalar o lanche. Com muito amor e com muito carinho. E esse lanche tanto para você saboreá-lo aqui em casa como na loja. Ele vai embrulhado dessa maneira. Olha aí que maravilha. Bom, olha aí que legal, hein? Vocês acompanharam aí passo a passo de que maneira que é elaborado mais essa opção deliciosa aqui da Subway. Que essa semana foi o pão, o lanche de carne e queijo. Legal? A Subway, vocês sabem, ela fica aqui na Avenida Major de Castro, situada no Street Shopping. Não marca bobeira, meu irmão. Corra para onde tem diferença, para onde o sabor fala mais alto. Subway. Bom, legal. E aqui ao meu lado tem quem? Um frequentador assíduo aqui da Subway, que é o Caio. E aí, Caio? Está tudo legal, cara? Tudo. Você vem sempre matar a sua fome aqui na Subway? Vem, sim. Geralmente você pede qual lanche? Ou você varia o lanche? Eu vario. Eu pego de acordo com o que tem no dia mesmo. Então você aconselha virem a Subway? Sempre, muito bom. Então fala para o pessoal lá de casa, vem para a Subway. Vem para a Subway.